Juvenal ou Repórter Jesus, como foi essa questão, Cleiton? Não, ele não estava visitando preso, ele foi contratado, segundo ele, por um visitante, como ontem era dia do pavilhão B essa visita, ele alega ter sido contratado por uma pessoa e iria receber uma certa quantia em dinheiro de 500 reais. E os agentes, ao chegar de uma escolta externa que estava acontecendo com preso naquela unidade, perceberam a movimentação estranha de uma pessoa no matagal, ali na lateral da unidade. E começaram a chamar os outros agentes e esses agentes foram praticamente lá, de uma forma bem sigilosa, se aproximando dele. Quando viram que ele iria arremessar esses objetos, os agentes deram o ordem de prisão, o mesmo ainda ocorreu, mas foi alcançado, imobilizado e foi levado para a central de flagrante aqui, próxima a Miguel Rosa, para a tomada das medidas cabíveis de acordo com a lei, no sentido de que essa pessoa seja investigada e seja apurada para quem que ele iria levar, quem contratou e as circunstâncias. Mas ele ainda disse que é de campo maior e veio para fazer esse trabalho. Cleiton, arremessando a sacola, como é que o preso teria acesso a esse material? Até porque não foi a primeira vez que isso aconteceu ou iria acontecer, né? Não, negativo. Na Irmão Guido, principalmente, isso não é a primeira vez. Em outros presos da capital também já foi flagrado várias pessoas na parte da lateral das unidades, porque tem muito matagal e o que chama a atenção é que a tela de proteção, aquela tela que fica em cima do pavilhão, para evitar que presos consigam escalar os paredões, é uma tela que tem uma malha com espaçamento da largura de um punho. E esse espaçamento, quem visita a unidade sabe esse espaçamento. Então, eles calculam direitinho o tamanho do objeto a ultrapassar, como um celular que foi apreendido, que é pequeno, pilhas e também baterias. Eles enrolam em pedaços de colchões e... Espumas, né? É, espumas e também fita isolante para amortecer a queda, para não danificar esse tipo de material. Mas os agentes foram rápido, perceberam e evitaram aí que esses materiais ilícitos entrem dentro da unidade prisional. Juvenal ou Repórter